Estou aqui na tarde deste domingo, dia 9 de maio de 2021, aqui na rua Fochacavacante, bairro Carvá, aqui na Praia Calagoas, onde uma colisão entre moto e cinquentinha. Informações que estavam duas pessoas em uma cinquentinha e eu paro aqui para entrar aqui no centro de reabilitação. O homem passava um produtor de uma moto com 160, no mesmo sentido. Aí colidiu na cinquentinha, as duas vitas que estavam na pista, sofreu os corações, e a vida da moto 160 caiu logo lá à frente. Foi acionado o SAMU e agora vem caminhar as vítimas para o hospital de emergências com escoriações. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens.